O Conselho da União Europeia adotou nesta segunda-feira uma série de sanções à Venezuela. As medidas incluem o embargo de armas e de material que poderia ser usado para a repressão interna. Também inclui um marco legal para a proibição de viajar e o congelamento de ativos dos responsáveis por violações dos direitos humanos no país. A UE atende aos pedidos de vários dirigentes europeus para que fossem adotadas sanções contra o governo Maduro. Desde o início dos protestos da oposição em abril, repressões violentas e confrontos deixaram pelo menos 125 mortos em quatro meses. A instalação da Assembleia Constituinte por parte do governo teria sido a gota d'água para a UE abrir caminho para o estudo de sanções. A UE se soma assim ao Canadá e Estados Unidos na adoção de restrições. O governo americano proibiu seus cidadãos e empresas de negociarem títulos da dívida emitidos por Caracas e por sua estatal petroleira no momento em que o país se encontra à beira do default. Uma declaração que jamais será feita, segundo o presidente Nicolás Maduro.